E aí galera, eu venho com um review da linha da Mattel Cave Club. Eu demorei um pouquinho para me render essa linha, mas eu achei fofinho e acabei pegando alguma das básicas. E também eu consegui por um preço bem abaixo do preço que eles estavam praticando nas lojas, então para mim compensou bastante. Nas lojas elas vieram acho que por R$150,00, ou R$140,00, não lembro, essas normais, mas elas entraram na promoção por R$99,00, tanto na Americanas quanto na ReHap. Mas essa minha eu paguei R$65,00 nela. Vamos aqui em cima, essa daqui é a Amberly, eu vou começar pela Amberly, mas eu tenho também a Ruralite e a Furnessa. E eu também peguei o Slate, que está para vir no Tendamia. Então para mim praticamente só falta da primeira Wave a Tela e a, acho que a Rochella, não lembro o nome dela, que ela vem com o Dinossauro. Mas essa dinossauro não veio para o Brasil, então vou ver se eu vou pegar ela ou não. Mas por enquanto eu peguei esses três, né, esses quatro, que é a Amberly, a Furnessa e a Ruralite, que já está aqui comigo, e o Slate, que está para chegar. A tela eu também pretendo adquirir, mas no período que eu estou gravando esse vídeo eu ainda não comprei a tela. Aqui em cima vem escrito Amberly, né, de amarelo, e aqui tem uma, tipo um, um tecido, um negócio de animal print rosa e preto. Aqui vem escrito Cave Club, Matel. É aquela caixa transparente, sabe, que você tem que rasgar aqui nas laterais para abrir. E aqui, ó, tem tipo um encaixe onde que a boneca fica inserida. Daí aqui atrás vem a mesma estampa que é rosa. Daí aqui tem um artwork da Amberly. E aqui falando Amberly, quem foram os primeiros amigos conheça a Cave Club, um grupo de crianças pré-históricas que estão bem à frente de seu tempo. E aqui as informações gerais e tal, da Matel. Então, pessoal, eu vou tirar a Amberly da caixa e já volto para mostrar os detalhes para você. Ah, e aqui vem escrito Flair, né, que é o nome da petzinha dela. Então, eu vou tirar ela da caixa e já volto para mostrar para vocês. E aí, galera, então eu voltei com a Amber fora da caixa, tá? Elas não vêm com muitos acessórios. Se comparado com algumas bonecas recentemente da Matel, ela vem até com bastante, né? Ela vem com... Esse daqui, na verdade, não é nenhum acessório, é uma parte da caixa, mas ele parece um cristalzinho, que ele meio que encobre o pet na caixa. Mas eu achei bem fofinho, então eu tirei. Vou guardar. Esse daqui é o pet dela, que é a Flair. Ela tem um cabelinho laranja, os olhos azuis. E é uma... me parece ser um filhote de Tiranossauro Rex, né? Mas eu não sei. Ela é bem fofinha. Ela vem com um pente, né? Que, na verdade, não dá nem pentear o cabelo, porque é muito largo as coisas, mas, às vezes, a criança colocar no cabelo, assim, fica interessante. E o dela é rosinha. Um pink, na verdade. E ela vem com essa... Esqueci o nome. É aquela... Aqueles... Bastões de pedra que mostram muito em filmes de homens das cavernas. E o dela, ele é lilazinho, com os pontinhos em roxo. E tem essa cordinha aqui. Enrolada aqui na base. E aqui é a mão dela. Quando você abre aqui... Ele tem fogo. Porque, assim, cada personagem no desenho... Eu não lembro... Eu assisti o desenho, mas eu não lembro direito. Eu vou falar meio que por cima. Cada personagem, ela tem uma... Uma habilidade especial. O caso da Amber, ela é a inventora do grupo. Então, por isso que ela vem aqui com fogo. Porque ela que é a inventora do grupo. Por isso que ela vem com fogo. Vem com esse martelinho aqui e tal. Porque ela, do grupo, ela é a inventora. Daí tem o... O Slate, que ele é o pintor, né? O artista. A tela, que ela consegue ver o futuro através do telescópio dela. A ferniça, que ela tem o trato especiais com as plantas. E a natureza no geral. E a Rely, que ela tem agilidade, né? Porque como ela foi criada com felinos. Ela tem uma certa agilidade que as outras não têm. Então, vamos aqui começar pelo cabelinho dela. A fibra do cabelo dessas Cave Club. É que eu não sei direito o nome das fibras. Mas eu acho que é nylon. Então, ele não é um cabelo de... Eu caio aqui. Ele não é um cabelo de muita qualidade. Ele é um cabelo do... Olha o toque. Ele é meio... Não é áspero. Mas ele não tem um toque macio quando você passa a mão nele. Tipo, olhando assim, ele até parece ser um pouco macio. Mas ele não tem uma maciez, assim, igual algumas fibras que usavam em Monster High. Tipo, as fibras que usavam no cabelo preto da Dark Laura. No cabelo da Frank. Ela não tem essa textura. Ela tem uma textura mais seca, digamos assim. Mas não, também não é o seco que você sente quando você passa a mão no cabelo da agulha. É um... Ele é meio áspero, digamos assim. Então, eu não vou nem arriscar lavar. Porque o meu medo é lavar e acontecer, tipo... Acontece com algumas bonecas, tipo algumas brats antigas. Que você lava e o cabelo piora tudo, né? Igual aconteceu com algumas bratsilas. Então, eu pretendo não lavar. O penteado... Agora, vamos falar do penteado dela. O penteado dela tem essa mecha aqui pra cima. Então, o penteado dela é esse tufinho aqui pra cima, tá? O cabelo dela é todo frisado. E ele tem os tons... Um tom de rosa bem mais escuro. Um tom de rosa mais neon. E amarelo. Ela vem preso aqui com um lacinho rosa. O cabelo dela embaixo, ele é solto. E ele tem só o rosa escuro e o neon aqui dentro. Tá? O amarelo, ele parte aqui da lateral. Ela tem essa franjinha com duas mechinhas nas laterais. O olho dela, ele é um tom de verde. E aqui tem um simbolozinho. Uma pinturinha no rosto dela. Ela tem várias sardinhas. Ela tem quase nenhuma maquiagem. Só um tom de boca mesmo. Ela tem esse colarzinho de osso. Ela não tem brinco, tá? Depois, no final do vídeo, eu faço uma comparação. Comparando o tamanho dela com outras bonecas. A blusinha dela é presa aqui no colar, no pescoço. Com uma fita de cestinha amarela. É uma blusinha... Eu acho que é separado. Deixa eu ver aqui. É uma blusinha e uma saia. A blusinha, ela é azul com bolinhas pretas. A saia, ela é aquele corte angular. E tudo cortado em pontinhas na barra. Embaixo é o mesmo tecido do vestido. E em cima é um tecido amarelo com detalhes rosa. Cortado na diagonal também. Ela vem com esse martelo. Que é o martelo verde de água. E esse cinto pra deixar o martelo segurado, preso. Porque como eu falei pra vocês, ela é uma inventora. Elas até param em pé, tá gente? Dependendo da posição que vocês colocam ela. Se você conseguir equilibrar. Mas elas... Se qualquer coisinha assim, elas podem cair. Então é bom achar um suporte pra elas. As articulações delas são similares às de Monster High. É o ombro, o cotovelo, a mão. A perna aqui e o joelho. No pé não tem. O pé dela é meio retinho. Porque elas não usam sapato, né? Elas só usam esse acessório aqui na perna. A mãozinha dela, uma é desta aqui. Estilo a de Ever After High. E a outra ela é igual. As duas são iguais, na verdade. E ela vem com acessório rosa. Que é tipo um pelinho e uma correntinha nos pés, né? Ah, e eu esqueci de falar da bandana dela. Que é uma bandana amarela. Com esses detalhes aqui que não foi pintado. E um osso branco. E é isso, pessoal. Acho que eu não esqueci de mostrar nada dela. Como eu falei pra vocês. O cabelo dela é todo frisado. Então eu só vou tentar dar uma penteada, uma arrumada nele. Mas eu não vou fazer boy wash nem nada. Exatamente pra não correr risco de a fibra piorar. E agora eu vou pegar outras bonecas. Pra comparar o tamanho dela com outras bonecas. E já volto. Pronto, galera. Então voltei aqui pra comparar. Tá vendo? Ela é bem mais baixinha que as Monster High. Muito mais baixa que a Barbie. É mais baixa até que as LOL MD. Então elas são bem pequenininhas. Eu espero que vocês tenham gostado do review. Foi um review rápido. Porque não tem muita coisa pra mostrar. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Tchau. E até o próximo. E até o próximo.